João Gordo, Ratos de Porão, no H, pra você! Grande João! A. Fala, João. A. B. C. E. Fala, João. Muito obrigado por ter vindo. Fala no microfone, senão não sai lá. Olha o discinho novo aí, pessoal. Tá à venda? Carniceria Tropical. Tá à venda já? Já tá à venda já. O barulhão é infernal, ninguém vai entender nada. Esse é seu. Meu? Tem que pagar? Presente? Presente. Como é que chama? Carniceria Tropical. O pessoal saindo da praia aqui, né? O barulhão é infernal. Vamos de música, né? Depois a gente conversa. Trabalho novo. Carniceria Tropical. João Gordo e Ratos de Porão. No H. Vamos ir, sonzera brava. Vamos. Oi. 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 Como eu tiro pra te conter, de uma maneira de se revelar Eu prometo para resolver, o chato é normal Pensei a inclusão, que deixou de entender Melhor para você Pensei, 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 pensei Melhor para você Muaau! Tchau! 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 Agora se você achar, sigo bem sem me retender, sigo bem em me arrasar demais, e hoje eu estou para você morrer, hoje eu sou anormal, mexer na infecção, desfecho e seder, melhor para você. João Gordão!